Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje nós vamos conversar com essas duas mulheres incríveis a respeito das eleições no Peru. Nós tivemos no último domingo, dia 26, eleições no Congresso peruano. Se vocês não lembram, o Peru estava sem Congresso há quatro meses. E então teve essa eleição no último domingo e a gente vai analisar esse cenário, quais são as correlações de força, o que a gente pode esperar para esse novo período. É um período mais curto, que vai somente até 2022. Mas é muito importante porque, dado o que aconteceu com esse último Congresso, então a gente vai ter uma ação que vai ser impactante para o próximo momento político do Peru. Bom, antes de começar a conversa, eu quero lembrar vocês, pedir inclusive que se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, ativem o sininho de notificações, a gente está produzindo vídeo praticamente todos os dias, fazendo entrevistas, trazendo gente diversa para tratar de várias questões, né? Então, falar de política brasileira, política peruana. Então, é muito importante que vocês fiquem sabendo, né? Desses novos conteúdos e dizer também que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é no www.catarse.me barra diálogos do sul, está aparecendo aqui embaixo. Com esse financiamento coletivo, que você pode contribuir com valores a partir de R$10, esse valor permite que a gente compre equipamento, que a gente melhore aqui a luz, melhore o som, enfim, pague o nosso pessoal e é isso que está dando fôlego para a revista continuar. Claro que temos aqui o canal do YouTube, temos também o nosso site, www.dialogosdosul.org.br, que tem notícias, atualizações todos os dias, análises. Então, assim, estamos crescendo, queremos que você cresça com a gente, mas é preciso essa contribuição. Bom, vamos conversar aqui hoje com Zenaida Lauda Rodrigues, que é advogada e doutora em ciência ambiental. Ela está no Brasil já há cinco anos e vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre a questão do Peru. e Soledad Requena, que é mestre em ciências sociais, em políticas sociais e gênero, e é ativista dos direitos humanos e da questão das mulheres. Também está no Brasil já há bastante tempo. Bastante tempo já. Esteve envolvida com a questão da política peruana recentemente, então tem bastante coisa boa para contar para a gente sobre o que passou no Peru. Eu acho que para começar essa conversa, seria interessante a gente comentar com os nossos espectadores aqui a respeito do que aconteceu com o último congresso. Era o que a gente chama de um congresso fujimorista, tinha uma maioria de fujimoristas, que também gostaria que vocês rapidamente explicassem o que é esse fujimorismo. E chegamos a uma situação de um impasse, então o presidente destituiu o congresso porque estava em uma situação bastante impossível. Mas conta para a gente como é que isso aconteceu, que bagunça que foi essa aí. Tá. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Bem, um pouco resumindo. Eu tinha visto no capítulo anterior, né, que você fez, falou um pouco, resumiu muito bem o que tem acontecido no Peru. O fujimorismo, ele tem uma participação, tinha até, bastante expressiva até antes das últimas eleições. Muito disso está relacionado ao partido do Alberto Fujimori, que a partir das décadas dos anos 90, ele começou a ter uma influência política no Peru muito forte. Então tem muito isso que até o anterior congresso, essa força política que não concordava com a política de reforma política que queria fazer o presidente Vizcarra no Peru, começou a ter confrontação com o executivo. Foi essa situação que levou justamente a essa instabilidade no congresso, que por uma, duas, três vezes, a Constituição prevê essa possibilidade, né, tem uma figura política que se chama a questão de confiança, que é uma figura que permite ao presidente, ele dissolver, desfazer o congresso, caso ele veja que as propostas dele não são aceitas pelo congresso. Então, já tinha acontecido isso, segundo a Constituição, até duas vezes, isso já tinha acontecido com o congresso, o que deu faculdades ao presidente Vizcarra de resolver o congresso. Por que teve esse tom de golpe? Porque tinha elementos, tinha algumas, aconteceu de forma muito rápida, e tinha elementos que não estavam previstos taxativamente na Constituição, como o fato de o momento em que devia ter sido feito isso, e como era o ritual para fazer isso. Mas a figura estava prevista. Então, desde minha leitura, no congolpe, no congolpe, na verdade, foi a reação, se uma medida extrema, com certeza, do presidente Vizcarra de frente ao momento de obstrução para as reformas políticas, que ele estava propondo, que precisavam justamente uma reforma eleitoral, a reforma do Tribunal Constitucional, que o semelhante do Supremo Tribunal, o STF aqui, então, que, por conveniência, o partido da maioria, neste caso, o Fujimori, foi o Aprismo, que tinha uma ligação muito forte no congresso anterior, eles não estavam contribuindo a essa reforma. E é isso, é muito interessante colocar que existe um contexto social muito marcado. A população estava totalmente de acordo em uma mudança desse congresso. A população estava totalmente cansada, acho que isso é um sinal muito claro, não só no Peru, mas na região como um todo, desse descontento da população com a classe política em todos os países. A gente não se sentia representado, isso causou um desconforto muito grande, que deu esse fôlego ao presidente dele em tomar uma medida tão rápida, tão abrupta e tão extremista como foi isso. Mas, desde minha leitura, ele não foi um golpe, foi uma questão, como eu falo, a questão dos detalhes do ritual, que ele estava na incerteza, mas que constitucionalmente ele tem, e isso fez com que, após esse respaldo da cidadania, finalmente o presidente conseguisse convocar as eleições que aconteceram agora no domingo, que trouxe uma série de surpresas também, e que agora nos colocam em um novo cenário no Peru, de também ver o que pode ser ver. A gente tem que considerar que é um congresso curto, vai ser um ano, até abril, só do ano seguinte, porque já devem ser convocadas as seguintes eleições, que devem conformar o novo congresso, mas qual é o importante desse evento? Que esse evento disruptivo, da disolução do congresso, for especificamente para uma pauta principal, ou algumas pautas principais, que é a reforma política, uma pauta principal, que certamente precisa ser feita no Peru, até para poder regulamentar as seguintes eleições, e possivelmente a reforma do tribunal constitucional, que constituiria um dos poderes que rige também a vida política no Peru. Então, daí que era tão importante que o presidente disse sobre esse congresso, porque se via que o fugiaprismo, eles queriam ter controle desse poder, justamente a nomear quem iria ser os membros do tribunal. E isso precisa de uma reforma, justamente isso vai ter que ser discutido. Acho que uma das preocupações que eu tenho a respeito é o tempo, o tempo é bastante curto para reformas desse tipo. Então, mas vamos ver como é que isso acontece, e acho que, resumidamente, poderia falar por que você deu isso. Aham, claro. Quer agregar? Eu queria só complementar dois factores. Um, dentro dessa análise que faz o Seninho muito bem, eu queria complementar a questão da insatisfação popular. Claro. Então, a insatisfação popular foi um estupim, não é? Um estupim. Por quê? Porque, como previo a isso, houve, está havendo no Perú, está havendo na América Latina, um descontento generalizado do modelo dos políticos, do discurso versus a realidade. Você vê, o parlamento peruano foi tirado, eu diria, se utilizou os mecanismos legais que foram, digamos, aceitos. Mas antes disso, houve uma revolta, estava havendo revoltas populares em todo o país, em relação à exploração mineira, que o Congresso não dá resposta, o Congresso Fujimorista, porque o Fujimori está alinhado com o modelo, o Fujimorismo e o APRA, eles foram os que implantaram o modelo neoliberal na década, estamos há 20 anos atrás. Então, o estupim foi todo esse processo que foi a corrupção, a qualidade, o tipo de políticos que estão no parlamento, que estavam no parlamento, a maioria, e todos eles Fujimoristas o APRA. Então, houve toda uma conexão de descontento popular, porque se o Biscarra não fechava o Congresso, o povo ia tirar a ele também. Então, é uma coisa, é um efeito, já estava muito apertado. Então, é importante relevar isso, o descontento popular que acontece na América Latina toda, porque muita gente fala, olha, no Chile está acontecendo isso, olha no Equador, mas a gente não enxerga o Peru como que já estava tendo um descontento de 5, 10 anos atrás, só isolado. E isso foi o estupim para gerar uma mobilização nacional. Então, o que fez esse Biscarra? Ele se pegou a lei, se pegou a parte, digamos, formada, a parte jurídica para fechar esse Congresso. Então, por isso que o povo aplaudiu e o povo aceitou. Ele não muito pelo qual foi fazer festa, porque tínhamos uma quantidade de parlamentares, de políticos, que não representavam, porque estavam muito ligados a questões messiânicas, a questões da corrupção, a questões imorais, incorruptas. Nós tínhamos pedófilos dentro do Congresso, ligados a Fujimori. Nós tínhamos gente que fazia abuso com a família. Nós tínhamos empresários. eu me lembro muito ao Brasil em algumas coisas. Então, tínhamos uma decadência do parlamento, na sua maioria. Uma decadência que o povo já não aguentou. Então, se juntou a demanda do povo. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que, ainda, com a saída, o fecho do Congresso, ainda fica muita incertidumbre. Muita, digamos, temos incerteza que vai acontecer com o Peru agora. Com esse novo Congresso. Porque o que preocupa a gente, logo a gente vai falar disso, é que se houve uma revolta popular, houve o fecho do Congresso, e se isso não é mudado, eu acredito que o povo peruano, pelo que nós somos, e eu sou peruana, conheço o meu povo, e eu sei que ele não vai deixar o barato acontecer. É, isso que eu queria agora que a gente analisasse, porque eu estou aqui com o mapa eleitoral, e aí a gente vai colocar na tela para vocês terem também, visualizarem aí. E pelo mapa eleitoral, tem algumas coisas muito interessantes e outras muito preocupantes. Então, se a gente vinha desse descontentamento com o Congresso, que é de direita, extrema direita, que é isso que significa aprafo de humorismo, né, a gente não mudou essa composição, e aí tivemos, né, um avanço da direita, uma manutenção aí de um certo predomínio da direita, mas não temos mais nem o fujimorismo, nem o aprismo, diretamente no mapa eleitoral, e nós temos aí uma diminuição, né, vocês comentavam que a esquerda perdeu algumas cadeiras, e a FREPAP. A gente vai falar especificamente da FREPAP daqui a pouco, mas essa composição entre os progressistas, os conservadores, extremistas, extrema direita, se a gente vinha numa revolta, ou seja, se vinha num movimento popular, como é que a gente chegou a uma composição, então, do Congresso, que é mais de direita e menos, né, a esquerda perde postos aí? Bem, assim, primeiro que o Congresso tem uma mudança bem sustancial na forma da composição do último Congresso. Já não existe uma maioria para o local, né, anteriormente, existe uma maioria do Partido de Força Popular, que é o Partido desligado ao fujimorismo, ele tinha 72 cadeiras, não, 72 escanhas, cadeiras, né, no último Congresso. Agora, tem, acho que 12, 12, não vai ter mais, não vai ter mais agora, nem mais, não vai ter o promédio, ainda não está fechado toda a quantidade. Então, isso é expressivo. não existe nenhuma força política que possa ter, sabe, que possa comandar diretamente o Congresso, o que é interessante, né, só que, isso também nos mostra outro cenário, existe uma fragmentação muito grande. São 10 partidos políticos que estão agora no Congresso. Como se governa? Então, a questão vai ser, esse novo Congresso vai demandar muita negociação, muita negociação, e sim, acho que o ponto que você colocou é interessante, eu falava até faz um momento disso, né, como apesar de ser um processo que foi levantado pelo povo, um descontento que está ligado, certamente, ao sistema econômico, ao sistema político, mas isso não se expressa em nenhuma mudança significativa na forma como o Congresso está conformado, porque o Congresso majoritariamente está conformado por partidos que estão ligados à direita, centro-centro-direita, então, é muito pouco, partidos de esquerda, frente amplio, juntos pro Peru, e talvez o não pro Peru, da Verônica Mendoza, e talvez o Pepe, que é o do Oriente Mala, que é a estrela esquerda, até foi sorprendente, esse de Ufre Patti, são os únicos, você acha que não vai passar de 16 pessoas, de 16 cadeiras entre os 3 partidos, aí você vê justamente 16 ou 20 no máximo, você aí vê justamente essa minoria, isso responde por uma questão também, antes das eleições, já existia uma fragmentação da esquerda, o que foi muito lamentável, no último Congresso, tinha só partido de frente amplio, acho que tinha 20 cadeiras, agora entre os 2 que fragmentaram, vai chegar a 16, no máximo 17, então, aí você vê que teve um retrocesso, a surpresa, como falei, foi a União Política do Peru, mas aí, a questão é essa, por que, a pergunta é essa, por que a composição do Congresso ainda é majoritariamente direita, sendo que isso foi causado por um movimento social, eu acredito particularmente que isso mostra muito claramente a falta de informação, desconexão da população sobre realmente quais são os elementos que fazem com que exista uma crise econômica, política, institucional dentro do país, a mídia, que nem aqui no Brasil, é vendida o fato de dizer, não, a esquerda, ela está ligada, ela pode trazer algum impacto na economia, e isso é facilmente comprado pela população ainda, porque a população não entende que o descontento econômico, social atual, ela está ligada a uma política de direita, então, não existe ainda essa relação muito clara na população, então, esse é um aspecto, o outro aspecto que eu falava também é o estigma, é o trauma que existe na sociedade peruana sobre os movimentos de esquerda, que isso para mim ainda está muito claro, mesmo que a gente tenha um movimento de esquerda que está aparecendo já nos últimos 10, 15 anos, está aparecendo, já é permitido falar em esquerda no Peru, sem que tentem te bater, sem que as pessoas fiquem com medo, mas mesmo assim, ainda o peruano se sente com medo sobre o que implica essa esquerda, ainda mais nessa narrativa, de que a esquerda é ligada a Venezuela, o discurso da Venezuela, não, de que o terrorismo, exatamente, o terrorismo, então, esse trauma ainda está muito forte, então, as pessoas que eu converso sobre a esquerda, elas corrigem, o primeiro que sai é o terrorismo, é o primeiro, é que o Peru, ele viveu um momento de um terrorismo de extrema esquerda, que foi realmente traumático, né, do Estado, exatamente, foi uma guerra, foi uma guerra, um Estado contra os movimentos de revolução da esquerda, então, era todo mundo contra os movimentos indígenas, exatamente, e muitas das populações, exatamente, sobretudo indígenas, nas zonas mais rurais, que não tinha nada a ver com a situação, até porque a forma, esse é muito interessante de ver, o Peru é tão variado de sua composição social, que a gente não tem um espectro político tão claro definido a direita de esquerda, não, a gente tem comunidades indígenas que elas têm uma visão de mundo, uma forma de organização social muito diferente às sociedades que estão na zona mais urbana, então, elas não tinham essa, se bem, obviamente, o Peru é um país que tem uma história de exclusão social muito grande, e isso, definitivamente, as comunidades no interior são as que mais sofrem disso, mas não existia uma consciência muito clara sobre o que é essa esquerda e direita, e aí veio a violência tanto por um lado quanto do outro que impactou principalmente essas comunidades, então, acho que isso também ficou muito claramente marcado, mesmo nessas comunidades que foram as mais empáticas, que são atualmente as mais empatadas com as políticas econômicas, elas ainda têm esse medo dessa esquerda que pode ser mais violenta, porque trouxe muita violência, e esse discurso cola muito rápido, então, esses dois elementos fazem com que a população peruana ainda tenha muito, primeiro, a desconexão, desconhecimento de por que atualmente estamos como estamos, não existe essa ligação com o sistema econômico, político, neoliberal, e outro é o medo, o trauma que faz com que as pessoas não liguem nisso e não queiram apostar por essas outras propostas que são mais de esquerda, né? Sim, claro. Eu tenho algumas coincidências e algumas particularidades em o análisis, não? Eu acho que o resultado dessa eleição, que está, essa atomização, não é? Da diversidade, de partidos, na verdade, dos que foram eleitos hoje, esses congressistas que entraram agora, muitos deles não têm nenhuma essência partidária, são grupos que surgem, não sei se é o meu ou o dele, então, são grupos que surgem como uma questão do momento, são o outsider que chamamos, não é? Então, você tem essa atomização dos movimentos, dos coletivos, dos, como chamam, dos grupos sem ideologia, aparentemente, mas trás de tudo isso tem-se toda a ideologia, que ela pode, eu separo assim, ou são os neoliberais, os liberais, socialdemócratas ou de esquerda, ou seja, eu não vejo outra distribuição de ordem ideológica, então, o que a Sinin fala bem claro é que justamente aí a despolitização, da população em geral porque houve toda uma campanha e aí volta Fujimori, o governo do Fujimori que não só implementou um modelo econômico, senão implementou um modelo neoliberal que despolitiza, que é parte da estratégia do modelo neoliberal, despolitizar as pessoas. Então, aí toda uma lógica que a gente tem que ter uma lectura muito amplia, muito global para entender o fenômeno. Então, aí surge, por exemplo, volta novamente ao cenário político, acção popular. A acção popular é um partido histórico, tradicional, que representa o liberalismo. Logo depois, ele começa, no Congresso, a apoiar a proposta de Fujimori neoliberal. então surge o segundo grupo que é o grupo do FREPACO, que surge, é um grupo que também existiu, que também foi suporte eleitoral, cabo eleitoral do Fujimorismo, porque o Fujimorismo anteve esse tipo de, então, mas eles romperam por uma questão de financiamento, por uma questão de corrupção no interior do Fujimorismo. Então, são vários elementos. Então, surge o outro grupo ligado ao Guzmán, o morado, que ele seria o irmão do Uidó, da Venezuela. É, mas tecnocrático, Então, não, ela foi criada fora, ela não foi criada dentro de Peru. Então, é importante a gente se informar de onde surge este moradinho e de onde surge o Guzmán. O Guzmán foi criado lá fora, no sistema, e isso falam os Wikileaks, vocês têm que ler o Intercept, porque aí está falando como na América Latina se criam personagens outsiders para cobrir os vacios aparentemente. Então, o outro grupo que tem que ver com o grupo de Antauro, Antauro, o PP. Por exemplo, Antauro, o que significa o PP? O que traz ele? Ele traz o setor mais ultra, nem sequer esquerda, ultra-messiânico, igual que o frepá, só que o frepá mais ligado à questão religiosa, segundo o testamento, o primeiro, então, é uma lógica messiânica, mas o outro também não deixa de ser messiânico. É a figura do Antauro. Então, Antauro, e Antauro quem seria? O irmão do Mala, que foi o presidente. Ele foi um reservista, acho que, do exército, ele tem um discurso de esquerda, bem pautado em nacionalismo, mas bem radical. Mas ele tem uma tese ideológica. Ele recupera o que seria o grande Abelino Cáceres. Abelino Cáceres foi um dos libertadores do movimento da independência. E também tem um protagonismo importante. Ele surge depois da guerra com Chile. toda uma história que ele se basa nesse tanto é que eles tomaram uma cidade anos atrás com a ideia de independência. Então, ele consegue calar os sectores mais pobres do país. Porque o sector mais excluído do país está abandonado desde o início da república. Então, ele cala nesse sector porque consegue articular a questão cultural, a questão política, revolucionária. Exato. E todo esse discurso de mudança. Agora, em geral, esses grupos, eu vejo no futuro o parlamento, eles vão estar unidos. Quem falou que eles vão estar comprando agendas que possam quebrar isso que está vigente. Eu acredito que não. Posso estar equivocado, mas eu acredito que eles vão continuar com a mesma agenda neoliberal de Fujimori. que estamos arrastrando toda a excelência da constituição criada por Fujimori. Então, o outro sector que tem minoria, que tem minoria, que seria a esquerda, os sectores, eles ainda continuam nessa questão de não entender a questão da união, a unidade da esquerda. Eles têm enormes dificuldades de diálogo, enormes dificuldades de consensuar em um projeto comum, um objetivo comum. Isso forma parte também de toda, também da derrota à esquerda feita por o modelo neoliberal de Fujimori. Porque Fujimori cooptou a muita gente da esquerda que até faz pouco tempo, que hoje está no Frente Amplio, que hoje está em alguns partidos, que foram parte do governo de Fujimori. Então, há muita coisa que a gente precisa entender esse fenômeno da esquerda. Então, agora, esse é um análise do parlamento, mas o povo. Porque a mim me interessa muito entender a resposta do povo. O povo, o povo peruano, nosso povo tem uma diversidade racial, uma diversidade étnica, uma diversidade cultural. Mesmo você num país menor que o Brasil, ele tem uma riqueza, mas também tem e muita gente tem perguntado, é bom ser diferentes ou seria melhor ser como Uruguai, porque todos são branquinhos, todos são origem europeia, como melhor? Ser diversos é um debate que nunca acabamos, mas é um debate que a gente tem que colocar no Peru. e a esquerda tem que se responsabilizar de debater essas questões, porque para o homem que mora na selva, para a mulher, a pessoa que mora na selva, ou que mora na selva, na região andina, ou que mora nas grandes cidades, a situação é bem diferente, muito, é bem diferente. a esquerda não consegue chegar a essa, agora o povo quer cambios, por isso que ele votou, em todo o que eles votaram, porque não votaram, o fujimorismo se debilitou, eu acredito que se vai debilitar ainda mais, porque a gente espera que Keiko se apressa, porque tem tudo para ser preso. Hoje tem, então, isso vai significar uma derrota política também, porque já estão sendo derrotados no parlamento, eles têm um setor da população também muito pobre, também muito ligado ao assistencialismo, porque ele fez questão de consolidar esse grupo que acompanha, que são ligados ao assistencialismo. Então, esse setor, eu acredito que a população em geral, ela tem um limite. A população peruana, muita gente, eu sempre faço análises, por exemplo, a população, ela pode ter uma resistência em termos silenciosos, mas ela está se manifestando em diferentes lugares do país que querem câmbio. E se essa mudança não acontece com esse parlamento do jeito que ele está, se se mantém um modelo, se se mantém o mesmo discurso que o povo saiu para derrubar, não enfrentam as questões, o povo vai votar ainda mais para os mais fundamentalistas. O que aconteceu já, o que aconteceu já. E aí, o papel da esquerda é importante. Porque o povo quer, quando você vê as tesis da esquerda, do Frente Amplio, juntos por o Peru, você vê que o povo quer. O povo, quando você conversa com o camponês, com a ama de casa, com a pessoa, digamos, mais do chão, eu falo, ela quer isso que a esquerda está pedindo. Só que a esquerda não consegue chegar. para se dialogar com essa massa. Então, aí tem o problema dos sindicatos, o problema da sociedade civil, que é toda a lógica também, bem maluca. Porque muitas vezes, por que se divide Frente Amplio com conjuntos por o Peru? Foi pela influência das ONGs. Eu tenho uma crítica enorme às ONGs, que elas influenciam demais nas agendas do país. Por exemplo, nós estamos falando que temos que mudar o modelo neoliberal e aí entra em agenda o problema da LGTBI, que não deixa de ser um problema, mas é um problema a ser discutido assim em seu momento, mas em um momento tão conflitivo da unidade esquerda. Então, você não vai colocar isso e de onde sai essa agenda? Das ONGs financiadas, muitas delas, financiadas por Estados Unidos ou por as ONGs europeias. Então, aí acaba fragilizando ainda mais esses diálogos. Sabem que esse debate é complexo. É um debate como um conservador é bastante complexo. Mas aí, por que colocam isso na agenda? Justo no momento onde se está conflindo. Colocam na agenda o aborto, colocam na agenda o tema de gênero, que é totalmente desinformação completa. Então, chega a população e a mídia se presta para isso. Porque a mídia forma parte de toda essa estratégia. eu acho que as surpresas, não só do parlamento agora, esse grupo que surpreendeu, e os que estão agora, não sei, eu não, como falam, eu tenho a minha leitura que eu não subestimo a possibilidade do povo fazer mudança se esse parlamento, se esse povo continua mantendo o seu modelo. então. Mas eu acho que isso para o seguinte, o tempo do atual é muito curto. Mas vai rolar muita política, nem sequer a questão legal, nem sequer a reforma, vai rolar, o contexto vai ser muito debate político. Aí, a gente teria que ver, porque, qual é a urgência, em termos práticos, qual é a urgência? A reforma política. Porque, praticamente, o referendo foi para consultar essa população, e a população está com essa pauta principal. Agora, o Congresso vai se dispor ou não? A gente vai ver. Mas eu acho que vai existir pressão, ou eu espero, pelo menos, que exista pressão da população de que, efetivamente, aconteçam essas reformas. Porque essa reforma é extremamente importante para apontar como vão ter a política. Então, mas, um Congresso tão dividido, com uma composição tão peculiar, fazer uma reforma, eu não sei nem qual poderia ser o resultado. Eu, particularmente, eu sou muito nada otimista em relação a essa... Não, sabe, que eu, em termos de voluntária, gostaria, mas a realidade é outra. A realidade me está falando essa diversidade tão complexa que está alineada em sua maioria com o modelo que está aí. Então, eles não vão permitir... O modelo não vai ser discutido. Eu também acho que não... Então, o debate neste ano e pouco que vamos ter o Congresso vai ser um debate político e biológico. E aí, a esquerda, como a direita, os neoliberais, os liberais, vão ter que evidenciar poder entre eles. Ah, eu entendi. Então, eu venho nesse sentido. Eu quero ser otimista, mas eu sou otimista pelo lado do povo. O povo vai estar olhando, porque eles estão com medo, com medo da influência de Chile, a influência adequada, porque... de Bolívia, porque nós estamos pertinho e nós temos reinfluência em todas as fronteiras do que está acontecendo. Porque no Brasil, nós temos uma influência negativa e preocupante. Porque no Brasil, no Peru, eu estive agora, eu cheguei agora, e o primeiro que me pergunta, Soledad, o Bolsonaro é família de Hitler. e não está me falando, não estou ouvindo isso de uma pessoa do chão. Estou falando de gente preparada, gente mais politizada. O que chega de Brasil para o Peru é o pior. É triste. É o pior. E é pior por quê? Porque sempre o Peru apreciou por o futebol, pelas coisas boas que acontecem no Brasil. Então, o povo está, todos, até a própria direita, preocupado do que está fazendo no Brasil. os malucos. Ou seja, é uma loucura. Então, a nossa influência não é muito forte do Brasil, não. A nossa influência é do Chile, do Equador e de Bolívia. É forte. Então, todo esse auge de movimento social, movimento político está chegando com força ao Peru. Então, se os políticos que se elegeram agora não têm essa leitura, eles não têm essa leitura, esse congresso vai passar e vem uma eleição. A questão é de que você vê uma tendência a um processo de politização, mas para onde vai essa politização? Sabe? Ela está ficando muito órfã, porque a esquerda não está conseguindo captar esses espaços nos quais as pessoas estão começando a discutir, mas estamos desorientados. sobre qual é o problema disso? Mas aí, se você vê, eu acho que a esquerda mesmo ficou em ter quarto, quinto lugar, mas a esquerda se fortaleceu se você analisa as suas eleições anteriores. Eles elegeram a candidata, mas não elegeram propostas. Hoje, estão elegendo propostas. Então, somado, 5,1% do Fundo do Fundo do Peru, mais os 7% do Frente de Águia, 6 pontos, chegamos quase 11%. 11% para a esquerda ter esse protagonismo e eu venho com muita esperança. É muito bom. Então, se eles vieram todos juntos, não tínhamos no mínimo teríamos 22 parlamentares, porque o povo quer câmbio. Vamos só voltar um pouquinho para o tema da Frepap, por quê? Porque é um fenômeno bastante peculiar e eu acho que esse debate pode chegar sobre a Frepap pode chegar no Brasil justamente por ser bem peculiar. Ali envolve tanto essa desconexão entre, como Soledad falava, o que é Lima, Lima está numa região litorânea. Então, Lima é uma grande cidade. As cidades de Serra, que são nos Andes e da Selva que está na Amazônia, são cidades menores, com pessoas mais empobrecidas, com menos recursos e onde o Estado geralmente não chega. O que me parece que é exatamente onde a Frepapo chegou. E é um movimento muito peculiar porque mistura religião com política, só que não é como a gente imagina aqui no Brasil. Então, não são os neopetencostais, é uma coisa um pouco diferente. eles se dizem israelitas, como é que é? Israelitas, né? Porque eles são totalmente focados no Antigo Testamento. E isso, nesse debate do Congresso, então eles têm uma força de 8,8%, é a segunda maior, pensando em termos de cada partido, é a segunda maior força e eles são, até visualmente, eles se parecem um pouco com esses judeus mais ortodoxos, assim, eles vivem em comunidade, eles são super conservadores, então esse debate que vai ser feito, inclusive de reformulação da política com essa força política específica, que não pode ser ignorada, eles estão com uma força importante. É a segunda, praticamente. É a segunda. A maior força política até agora. Claro, então eu queria que vocês fizessem aí, rapidamente, pra gente poder avançar um pouco, uma análise desse fenômeno Frepap, né? Quem eles são? o que que a gente pode esperar deles? Vai esperar mais retrocesso nessas questões que a gente chama de cotidianas, né? De questão de gênero, enfim, esperar retrocesso ou não? Eles são mais inofensivos, eles estão, enfim. Olha, essa questão do Frepap foi uma surpresa, foi uma surpresa muito grande, eu particularmente, mesmo que eu estava acompanhando daqui, eu não via vir. Não, a mídia não captou e aí tem vários elementos interessantes. Exatamente, aí tem vários elementos, acho que você colocou muito bem no mapa como é que o Frepap, a diferença do Brasil, essa é uma diferença muito marcada, ela é, se um partido ligado a uma visão, a uma ideologia religiosa muito marcada, eles pautam no cumprimento da Bíblia, do Velho Testamento, dos Desmandamentos, tudo mais, mas a diferença do Brasil, ela não tem uma conexão clara com grupos de poder, políticos ou econômicos, isso é uma grande diferença. tanto que lá, o Frepap é um partido que ele não é novo, ele já tem 20 anos, mais ou menos, e ele é um partido que sempre foi colocado de forma excluída, nunca foi um partido que teve uma participação política muito marcante, acho que só no ano 2000, no máximo chegou a colocar dois, três congressistas no Congresso, agora vão ser, não sei, acho que vão ser 20 e pouco, acho que vão ser 20 e pouco, por aí, ou 18 por aí, então é bastante importante. Então, um partido que, embora não seja um partido tão experiente, eles não têm tanta participação política, então aí eu penso de que é interessante ficar de olho, porque eu não sei quanto de manha política eles vão ter dentro do Congresso. Agora, uma questão é essa, de onde surgem os votos do Frepap, eu tenho uma leitura assim, acho que você deve a três fatores fundamentais, um, é o descontento, definitivamente o Frepap é um voto de protesto da população, porque é muito interessante ver toda, eu acompanhava, né, as enquetes que se faziam lá no Peru e as pessoas não sabiam, até uma semana antes da eleição, as pessoas não sabiam por quem votar, mas uma coisa estava certa, não iam votar pelos congressistas que eram conhecidos, e que de fato a grande mídia dava esse golpe, dava esse palco para eles apresentarem. então a busca era quem são os novos, que são esses rostos que não estão relacionados com o tema de corrupção, que foi um tema que pegou muito lá no Peru. Então aí, e aí vem o outro fenômeno curioso, então aí vem o voto de protesto, tem o voto de exclusão, é um partido que nunca foi parte dessa elite política, muito pelo contrário, até, era um partido que era relacionado até com memes, sabe, era um partido tão improvável que começou, e esse é muito curioso, porque esse é o terceiro fator, o Freepap não teve uma campanha política vaciada na grande mídia, ele não teve espaço, e acho que as poucas vezes que tiveram espaço foi porque, enfim, o Freepap, o curioso, exótico, o diferente, porque você vê eles que são vestidos realmente, pessoas com barba, com seus vestimentos, que são muito típicas dela. Então, isso foi muito curioso, porque eu via sobre o Freepap algum tipo de movimento dia antes das eleições, e em meme. Foi um meme, aí eu dizia, no meme, praticamente dizia, ah, se você não tiver, não sei o que, dá oportunidade para o pescadinho, porque a relação que as pessoas começaram a fazer, ah, são pessoas que não estão ligadas a essa política comum, são pessoas que trazem um discurso moralista muito forte, não, de que eles vão resistir, que eles têm, né, a pauta na corrupção, do cumprimento dos mandamentos, isso chega a colar. E isso traz justamente essa surpresa de que, incrivelmente, a população optou como uma forma, uma unção, forte a chegar a ser essa segunda força maior. Então, aí, eu passo o seguinte, porque você fala, o que esperar disso? Como eu falo, para mim, o primeiro aspecto é que eles, embora não sejam um partido novo, sejam antigo, eles não têm tanta experiência dentro da ação política, propriamente. e ainda mais dentro de um contexto que eles vão ter que negociar, eu não sei, sabe, eu tendo a pensar que vai existir uma sorte de manipulação, vai, pelo menos, enquanto o sistema econômico, vai ter um continuismo, vai ser muito difícil mudar isso. E a outra opção que talvez me deixa com um pé ainda mais atrás sobre o respeito é justamente pelo fato de eles trazerem uma pauta muito moralista, eles estão pautando questões que talvez, como você falou, do cotidiano, que são mais conservadoras, embora eles não tenham o mesmo perfil dos partidos conservadores daqui do Brasil, eu tendo a pensar que se isso não conseguir ser adequadamente politizado dentro da sociedade peruana, poderia ter uma tendência a um conservadorismo maior. Esse é o meu maior receio nesse cenário, de que eles consigam acumular a pessoa, assim como você perguntava, é o tipo, é igual ao PCL? Não é. Neste momento, não é. Poderia ser, talvez, se a gente não conseguir politizar, explicar bem como essas questões devem ser debatidas, que tanto de incidência o sistema político tem na vida do peruano, do dia a dia, e por que isso deveria mudar, isso poderia ser captado, porque o principal elemento qual é? É o descontento. As pessoas só querem postos novos, só querem pessoas novas, porque elas sabem de que o que hoje em dia a gente tem, não dá. É, uma onda mundial, É nessa que chega, vamos lá. Existe um descontento grande com essa democracia mais representativa, isso é mundialmente, só que não estamos sabendo canalizar adequadamente esse debate, as pessoas sabem que precisa mudar, mas não sabem o que, então o único é mudar os rostos, porque é a única esperança que a gente tem, então se eu não sei qual é o impacto que eu posso ter na vida política, então vou confiar no político, que se supõe que o papel dele deve ser esse. Então como eu não conheço, vamos votar pelo novo que apareceu no meme, porque eu não sabia, um dia antes, começaram as pessoas a perguntar, sério, eu pensei que era um meme assim, quando um amigo meu começava a recomendar pelo Frapap, mas como assim, e no dia seguinte eu vejo o resultado, sabe, é uma coisa muito surpreendente, então para mim, o que podemos esperar dele, eu ficaria com muito receio de olhar como é que eles estão colocando a jogada política dentro do Congresso, quais vão ser as alianças, eles vão ter uma pauta mais conservadora, certamente, e eu não sei, talvez teve um pouco de esperança no tema da corrupção, eles já colocaram de que eles não estão dispostos a fazer alianças, por exemplo, com a Força Popular, que ele está ligado à pauta de corrupção, então talvez daí pode ter uma esperança de que tem um certo, não aliem, da mesma forma política que atua no anterior Congresso, mas até quando e como isso vai durar, não sei. Sônia Délia, eu quero agregar um fator, antes de pedir para você responder, que é a questão dos Estados Unidos, eu vejo sempre com muita desconfiança essas coisas como isso, não existia, ninguém estava vendo, ninguém mapeou, não apareceu em pesquisa, de repente, começa a aparecer meme, sugestão de um amigo indicando o voto e os caras chegam. E a gente, enquanto movimento, ligados ao movimento popular, a gente sabe a dificuldade que é de se fazer, chegar a uma informação, o debate que tem que ser, como que você precisa se enraizar na sociedade. Então, você considera que existe algum componente de fora, algum elemento de um outro tipo de manipulação dentro dessa, enfim, dessa surpresa? que, na verdade, essa influência, esse surgimento dessas, como o caso do Frepap e pode ser de alguns casos do Brasil, eu tenho a segurança, porque eu estou investigando muito sobre isso, a influência externa em criar coletivos, em criar grupos, em criar novas igrejas, em criar os pentecostais, e isso no meu país é muito mais forte, mais evidente. Quem está atrás? Porque isso chega nas regiões mais periféricas, então você precisa de infraestrutura. Então, fazendo história um pouco, quem é o ideólogo do Frepap? O origem do Frepap é o famoso Atalcusi, é um líder, mas um líder que ele, toda a teoria dele, existem coisas que ele escreveu que tem a ver com o Antigo Testamento, mas ele fez uma função entre o Antigo Testamento e a cultura ancestral andina. Amazônica. Entre a Amazônica, ele andou muito, ele, seguindo o Antigo Testamento, ele andou por muitos lugares, mas eu acho que atrás dele tinha muita coisa que hoje é possível descobrir, se a gente fuçar muito nos famosos Interceptos, Liquiz, a gente vai descobrir. Mas aí, com ele, nessa primeira vez que ele se lança, foi na década dos mil, vinte anos atrás, o CUSI promove o protagonismo no Parlamento e se elege em deputado. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos, não me lembro, faz vinte anos. Então, não me lembro, mas ele, quando eu conversei, tive a oportunidade de conhecer ele no aeroporto. Eu vou lembrar, espero lembrar. Eu conheci ele no aeroporto, um trabalho que eu fiz na selva Amazônica, e ele falou para mim uma coisa que eu fiquei impactada, que ele tinha sido já formado nos Estados Unidos, que ele falava o inglês perfeitamente, ele ia e vinha direto para os Estados Unidos. Então, são coisas que agora, com o tempo, a gente vai conectando os fios e vai vendo, ou seja, que eles aproveitaram desse famoso teórico Atalcusi para criar algo que era importante criar, assim como os evangélicos, os pentecostales, os todos das diferentes igrejas. Então, este personagem, na época, foi muito respeitado, até por Fujimori. Todo mundo respeitava, porque era um tipo como Cristo, andava por todo quanto lugar do país, armando comunidade, e aí, houve logo, depois, muita influência externa, porque aí, começam a levar gente jovem, este deputado que estou te falando, ele me falou que tinha morado cinco anos, seis anos nos Estados Unidos, e que ele estava chegando a Pucallpa, uma região amazônica, armar a igreja dos israelitas do Frepapo. Então, a gente não é ingênua, né? A gente não levantou agora. Então, e é quando a gente começa a ver as pesquisas de todas as partes do mundo, na América Latina, na África, a gente descobre que se trás disso tem gente de fora assustando. Então, nesse contexto, para entender como surge o contexto, já se nem falou, insatisfação popular, desânimo dos políticos tradicionais, a questão da pobreza, o assistencialismo. Então, e ante isso aparece o famoso grupo de Atalcusi, porque eu vi nos memes, e aí tem a ver as redes sociais, de onde vem esses pacotes preparados, listos na campanha política, lembrando Atalcusi. É uma transformação interessante, como você dá o debate político, sabe? As novas mídias. Então, as mídias ocupam, as mídias ocupam um papel importante, porque os jovens, eu estava vendo, eu estou curiosa, perguntando ao pessoal do Peru, qual que é uma média de idade que votou no Freepap, esse é um bondato a descobrir. E os pessoal estavam me falando jovens. Então, aí você vê quanta ausência da esquerda. A inoculidade que a gente tem no debate político, né? aí vem a questão, esse surge, para mim, Freepap surge como uma resposta ante a insatisfação popular dos políticos tradicionais, os que historicamente dominaram, vem a influência da mídia, dos meios que começam a surgir nas redes sociais, imagens já esquecidas por nós. E por quê? Porque na época a Taucuzi era considerada e lembrou muito a memória de muita gente. A Taucuzi era um ser simples, um ser humano que andava sem sapato, com chinelo, com sua roupa de raelita, e muitos das suas sectas, porque eu acho a eles chamam sectas, não, sectas, sectas religiosas. sectas religiosas. Então, eles andavam e eles eram totalmente, inclusive eram vítimas de burla. Ou seja, a esquerda ignorava, a direita ignorava, assim, qualquer coisa, subestimavam a capacidade que eles estavam construindo ao longo desses anos, silenciosamente, ninguém, você, na selva, é muito forte na região amazônica, a presença deles. Tanto é que elegeram, não sei se está confirmado, que a maior parte dos congressistas electos são da região amazônica e da região andina. Então, eles fizeram o trabalho deles. Agora, quem financia isso? É uma boa pergunta. Então, quem está atrás disso? Então, o que eu vejo já, após essa presença deles, eu sou muito firme, eu não tenho dúvidas, que eles vão se prestar a fazer alianças de direita, alianças de ultra-direita. Não só no campo do conservadorismo, sino no campo da economia, no campo da manutenção, da exploração minera de manéria, destruindo o país, o termo ambiental, não se coloca na agenda. Eles não vão colocar, primeiro porque eles não vão se alienar direto, porque também a gente está subestimando a capacidade, eles têm formado gente lá, tem gente formada. Então, eu não vejo com expectativa, a corrupção pode ser uma agenda para a mediática, mas eu não sei se eles estão dispostos, se eles estariam dispostos, por exemplo, a pensar que a Keiko não for à pressa, eu duvido, eu duvido, eu estou quase certeza que eles vão falar pela libertação do Alberto, do Alberto Fujimori. Então, a gente tem que ter, eu tenho uma certeza, não é que eu tenha a verdade, pode ser que eu estou equivocada, mas é porque eu estou vendo essas movidas de como se instalou esse parlamento agora. Então, esse parlamento está desenhado do jeito que querem os interesses que vão além dos interesses do meu país. Eles querem, eles queriam isso, eles baixaram o recurso. a ação popular, a tendência do que ganhar em primeiro lugar, ele vai alinear com o neoliberalismo. Ele já se alinhava com o neoliberalismo sempre. Então, com a corrupção também, porque o que agora vai assessorar a bancada de ação popular é o cara alineado com a corrupção, gente, vamos falar que vai ir contra a corrupção. E eles também, não, eles estão contra a reforma do Congresso. Isso. Então, aí você já vê, não queriam tirar, não queriam acabar com ele. Fizeram questionamento abiscarro. Exatamente. Então, ação popular. Eu acredito, eu acredito nesse ano e meio que temos como contexto político do país. Eu acho vai ser um ano muito convulsionado, muito convulsionado por as exigências populares, as exigências populares. porque o povo já cansou, gente. O que está acontecendo no Chile não tem maior mostra que isso. Então, porque muita gente fala, não, o Pinochet que entrou, o neoliberalismo. Não, no Peru entrou com o Fujimori. Não é agora, mas mesmo vocês estão entrando agora. como a temporada permanece, porque não mudou nada. Desde a entrada do Fujimori o sistema continua. Hoje, por exemplo, é interessante entender isso. A agroindústria, que é um dos, além da minoria, a agroindústria é um dos maiores pontares da economia peruana. Então, qual o maior contingente de trabalhadores que está na situação da, digamos, laboral, está quiva, mas são 70% mulheres. em condições que muitas dessas empresas no industrial exigem as mulheres utilizar fraldas descartadas para não fazer xixi porque a produção tem... Então, está acontecendo muita coisa que a campanha eleitoral que muitos dos parlamentares não colocaram na agenda problemas sérios, problemas de contaminação ambiental. Vocês têm o Brumadinho, nós temos um monte de Brumadinho no Peru. Então, temos o contexto da mineria, a exploração dos recursos naturais, temos uma suposta estabilidade econômica que com a crise eu não sei até onde vai. Então, o Freepap é uma resposta a essa insatisfação, mas também pode ser como falam o verdugo nosso. Entendeu? Uma última questão, o nosso tempo já estourou, mas... recentemente em Lima e viajei pelo Peru com essa coisa de mochilão aí. Já tem um tempinho, em 2013. E a questão ali muito tocante é a questão da mulher na sociedade peruana, né? E também me chamou muita atenção eu ouvindo um comentário de uma jornalista que é especialista em América Latina, ou seja, correspondente, na Argentina que fica ali na Argentina dando opinião sobre todos os outros países. E ela falava o seguinte que na revolta, nas revoltas tanto na Bolívia quanto no Equador não havia protagonismo feminino. No Chile, sim. Porque teve o movimento da... Agora me foge o nome da... Mas daquela performance da música violador são todos. São você, é você, né? Mas ela dizia isso, que na Bolívia e no Equador não teve protagonismo feminino. E eu pensei poxa, será que não teve esse protagonismo feminino? E aí olhando pro Peru, olhando pra esse movimento que vocês estão me contando que existe de uma sociedade que tá se movendo pelas bases, quero perguntar pra vocês como é que é o protagonismo das mulheres no Peru e se é isso, né? Se o movimento é totalmente dominado pelos homens, como é que funciona? E a questão rapidamente de gênero colocada nessa eleição. Particularmente nessa eleição eu não consegui ver assim um movimento só feminista, não só liderado por mulheres que tenha sentido um protagonismo muito grande. Eu não consegui ver. Tem lideranças políticas, que nem a Verônica Mendoza, acho que foi importante. Tem lideranças que estão começando a surgir isso interessante do anterior congresso, Marisa Clávia, Tem várias lideranças que estão surgindo que inclusive elas, se não me engano, estão pautando criar um novo partido político porque muitas delas, novamente, existe essa fragmentação da esquerda, o que é bastante interessante porque são pessoas que definitivamente estão, eu vejo elas comprometidas com uma pauta progressista muito, muito bem colocada, só que elas não têm ainda esse protagonismo, esse espaço que talvez seria necessário para debater bem a questão política. E eu acho que deve existir essa tendência mais para o seguinte ano, não agora, porque agora foi meio que emergencial, vamos tentar conformar o que a gente tem porque é muito pouco tempo, mas acredito que esse grupo de mulheres que foram congressistas e que agora vão tentar ter essa participação em uma política mais marcada, elas podem talvez se trazer um novo ar, sabe, de maior articulação de mulheres, que eu acho muito interessante, muito bom. No Peru isso seria particularmente novo porque sempre foi coberto por homens, a participação política foi muito faltada por homens, só agora que eu vejo mulheres realmente, como a Verônica, que estão colocando o rosto como o rosto de uma alternativa política. então acho que isso é um movimento interessante de acompanhar para ver qual vai ser o resultado disso. Eu diria que as mulheres se estão em todas, as mulheres bolivianas, as mulheres equatorianas estão em todas e as mulheres peruanas também. Os movimentos do Equador, da Bolívia, do meu país, eles se têm a presença das mulheres, isso não podemos negar, as mulheres na América Latina e especialmente nesses países, são muito fortes. Elas sempre estiveram à frente das grandes lutas, das grandes demandas pela democracia contra a dictadura, isso sim. Agora, o certo está que o predomínio masculino, o predomínio andocêntrico, ao olhar da política só exclusiva, espaço do homem, isso é muito forte em nossos países. é muito. Nós tivemos épocas onde as mulheres se elegeram, se elegeram mulheres em épocas anteriores, mas não eram essas mulheres que a gente esperava. Então, aí vem o debate, tem que ser mulher por ser mulher, não, tem que ser mulher e defender as causas das maiorias. e quando surgiam figuras desse tipo, o predomínio machista, o predomínio patriarcal é muito forte em nossos países. Então, elas se mantiveram, eu acho, ainda se mantém em uma posição de minoria, ainda em posição de subordinação, ainda em uma posição de fragilização, porque estar em um mundo masculino tão forte como em nossos países, esses três que você falou, e o resto da América Latina confrontar com os políticos homens é um espaço talvez muito mais salvagem que uma guerra. Quem vive na política vai entender isso. Então, isso, por isso que não. Agora, o Chile, por que que você, porque o Chile é o diferencial de todos eles nessas recentes mobilizações onde as mulheres tiveram um braço, porque tem uma história que é importante lembrar. Hace dez anos atrás, mais ou menos, se não me equivoco, houve um movimento grande dos jovens pela gratuidade da ensinança no Chile. E nesse movimento surge uma liderança mulher, chamada Camila Baguerro, que foi uma liderança, uma jovem que hoje é parlamentária, e que ela trouxe com ela um contingente de feministas, um contingente, e se gerou uma geração de mulheres extremamente, digamos, mais politizadas. Então, gente, tragédia que chama, né? A câmera parou de gravar na hora que a Soledad estava concluindo o raciocínio a respeito da participação das mulheres. Eu vou fazer um breve resumo aqui, mas já fica aqui o compromisso de convidá-la numa outra oportunidade para fazer uma, para a gente fazer uma entrevista estritamente sobre a respeito da questão das mulheres na América Latina. Bom, o ponto levantado por ela é que, sim, as mulheres de Peru, Equador e Bolívia têm participação muito importante nos protestos, mas isso foi muito invisibilizado pela mídia. inclusive toda participação feminina, toda a história, a trajetória, a luta dessas pessoas são invisibilizadas, tanto porque o país é um país, esses países, são muito patriarcais, onde o machismo é realmente muito forte, tanto porque a participação dessas mulheres também recebe toda essa carga, né? Desse patriarcado. Então, são invisibilizadas e ela fez também um percurso histórico, lembrando que na Bolívia agora as mulheres estão reivindicando o legado da Bartolina Cisa, então tem as Bartolinas que tem esse movimento que está se espalhando aí pela América Latina, que é um movimento de... ela foi uma líder indígena que lutou pela libertação da Bolívia, então, esse movimento está sendo agora mais reivindicado e, por fim, existe uma diferença histórica entre gerações. Então, a geração a que ela pertence, a Soledad, era uma geração em que as próprias mulheres que participavam dos movimentos eram também machistas e tinham atitudes, ações machistas. e hoje não, hoje é... não tem tempo, irmão, então, hoje as mulheres não têm mais espaço, não têm tempo para brigas, picuinhas e disputa de poder entre elas. Então, essa nova geração, então é isso, uma esperança nessa nova geração de que essas mulheres realmente vão fazer a diferença. Bom, tentei resumir ao máximo o que foi que ela falou depois que a câmera parou de gravar. Essa ficou uma entrevista de fato bem grande, maior do que a gente tem feito comumente, então, deu mais de uma hora já de gravação. Eu não cortei, como vocês vão ver, eu não... viram? Eu não interrompi, primeiro, porque eu não gosto, porque eu achei o debate muito interessante, acho que é muito importante a gente compreender o que está acontecendo no Peru e também nos outros países da América Latina. Então, é isso, vai esse debate, vai o vídeo praticamente aí na íntegra, espero que vocês tenham paciência, que gostem desse conteúdo e quero ressaltar que é muito importante para o que a gente vem fazendo, a gente está publicando o vídeo praticamente todos os dias, é muito, muito importante a sua contribuição. Então, vai lá do Catarse, se você assistiu o vídeo até aqui, vai lá no Catarse, faz uma contribuição mensal a partir de R$10, pesa pouco para você, não pesa nada, é menos que uma assinatura de um jornal, é menos do que qualquer coisa dessa e vocês estão vendo que a gente pega esse dinheiro e usa aí para comprar equipamento, para agar táxi, enfim, para coisas que nos ajudam a crescer e fazer esses vídeos, esses materiais, a gente também tem um site com uma produção crescente, focando sempre, claro, na qualidade. Bom, então é isso, gente, obrigado por terem estado com a gente até aqui, até a próxima. Música 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 Música